Salve, salve, meus amigos! RCN Esportes na área. Eu estou, mantive a minha elegância, porque nós iremos falar de campeonato varziano e também de futebol amador. E por que não? É o campeonato de futebol que movimenta três lagoas. E ao meu lado aqui o Francisco Barros. Toca aqui, Francisco Barros. Toca aqui, meu irmão. Oxi! Fogo Ceará para falar aí da rodada deste final de semana que acontece. Porque no final de semana passado nós não tivemos, por conta do feriado da Semana Santa, mas neste agora já tem. É, nós tivemos, essa semana que passou agora, ontem, nós tivemos... Nós temos um varziano, que tem um grupo de cinco, que são duas rodadas a mais. Nós tivemos ontem e finalizamos elas no próximo domingo. A Copa Amador, ela finalizou e nós temos um compromisso de terminar juntos lá na frente, igualar as semifinais e terminar junto. Então ela intercalou, ela não teve fim de semana, tem agora, não tem o primeiro de abril, que a gente vai dar para o evento que tem aí, o possível evento que vai ter aí. Aí nós damos seguimento a partir do dia oito. Tá certo. Agora, quantas equipes estão no varziano? Nós temos dois grupos de quatro, né, que já foi finalizado. Nós temos grupo de cinco que vai para o fim de semana. O varziano já chegou, já só... É, já classificou dois grupos, já estão classificadas as suas equipes. Agora é só final. Não, aí nós estamos esperando as duas rodadas, né, que foi ontem e será no próximo fim de semana, para nós partirmos para a quarta de finais, sendo que o Amador já vai começar as quartas de finais no próximo fim de semana. E no Amador são quantas equipes? São doze equipes. Treze e doze, são vinte e cinco equipes, é, em todo, ao total, disputando os eventos Varziano e Amador, a Copa Amador. E detalhe que quem é do Amador não pode competir no Varziano. Não. E assim o Varziano também não pode competir no Amador. Não, a secretaria separou, é, Varziano, Varzia, bairros, integração de bairros, entre bairros, e Amador são a elite do futebol de Três Lagoas, então eles, quem disputar uma competição não pode descer para disputar uma competição. Muito bacana. E o prêmio é em dinheiro, né? É, o prêmio é em dinheiro, nós temos aí, pelas ofensas que estão lá, passou pelo processo da Câmara, o prefeito se sensibilizou com essa parte aí, nós temos mais ou menos em torno de quatro mil reais para o campeão, três para o vice, dois para o terceiro e um para o quarto. É mais ou menos nesse patamar aí. Que bacana. Agora, ô, Ceará, o futebol Varziano ou o futebol Amador tem movimentado os bairros aí no final de semana, que acontecem as competições, o povo vai em peso assistir? Ou ainda está meio tímido ainda? Então, é, pós essa pandemia, até que a gente sente uma falta mais daquele calor do povo ali, dos torcedores, mas sempre foi de movimentar. É o entretenimento, na realidade, é o entretenimento do trabalhador que trabalha a semana inteira, né? É um amador, já fala amador, não é profissional. Então, o tempo que essas pessoas têm, são cinco semanas para essa prática de desporto. O esporte é entretenimento. O esporte é um entretenimento, um lazer, né? Para aqueles que, de uma forma prazerosa, né? Para aqueles que gostam. Então, e o futebol é o maior esporte mundial. Nós temos aí, já, dessas redes sociais de tudo aí, que o esporte é um amador, né? Depois vem vôlei, tem uns que gostam de corrida, de automobilismo, ciclismo, mas o triatlon, mas o futebol em si, ele é o maior esporte do mundo. O futebol é o esporte da massa, ele é praticado aí para a grande maioria aí da população, e em Três Lagos não seria diferente. Bom, então, nesse final de semana agora, que antecede já agora, que é o feriado aqui do dia 21 de abril, nós teremos, então, as classes já eliminatórias do amador. Do amador, nós já teremos a... Onde acontece? No madrugadão, a partir das 7h40, nós teremos oratório União São João, e nove horas nós vamos ter mercado Nossa Casa e Ipanema. No estádio madrugadão, né? Madrugadão, é o período matutino, começando às 7h40 os jogos. Tempo futebol e Três Lagos. Tempo futebol, o campo está em boas condições. Não vai fazer feio lá não, hein, os seus pernas de pau. Chega lá, querendo arrancar toco da gramada lá, pelo amor de Deus. Como é que você está vendo aí esse campeonato aí, esse pós-pandemia? Realmente vai engrenar agora ou será? A Sergiu Velha tem feito as competições, e agora com essa repartição de amador e de... Sempre era feito junto, quem disputava um disputava o outro. Não, agora não. Era feito no primeiro semestre ou no segundo semestre. O secretário puxou tudo no primeiro semestre para oportunizar mais os bairros, né? Com certeza. Que é a Várzea, e está sendo disputada nos bairros. Essa última fase está sendo disputada lá na São João, esses dois últimos jogos. Foi disputada no Alto Boa Vista, foi disputada no Santo André. Foram onde foram disputadas essas primeiras fases. Então, oportunidade para os bairros, né? Para todo mundo que estiver ali, adiante, assistir esses jogos. O Várzea não joga lá no madrugadão, não. O Várzea não joga lá no madrugadão, não. O Várzea não joga lá no madrugadão, não. Só a etapa final. Aí vai secando. Mas antes é no terrão mesmo. Antes é no terrão, vai se matando no terrão, aí depois parte para lá só para jogar as fases final, que o pessoal gosta também, né? Porque é o jogado no madrugadão, né? E merece, merece. Merece, merece. Dá mais condições. Mas será que o cara que joga no terrão depois não estranha, não? Não, não, não. Porque tem jogadores que falam, ah, eu não estou acostumado. Mas nós temos o bairro, por exemplo, do São João lá, na Arena Botafogo, que ele é gramado. Então. É no bairro, mas é gramado. Malçãos Dumont, terrão. Aqui no Santo André, Santo André é gramado também. É? Lá, pô, visto o terrão batido, o chão batido. E aí, rapaz, esse aí que é o bom, né? Esse aí que é o bom. Você perdeu o tampão do pé, mas agora os caras jogam de chuteira, né? Não tem mais aquela jogada de calça. Não tem, não tem. Hoje tem que ser calçado. A própria competição exige que seja calçado. É, brincadeiras à parte, a gente fica aqui na torcida. Porque o futebol permite isso. O futebol é entretenimento, como o Ceará mesmo disse. O futebol é esporte. E o futebol também permite essa brincadeira. Inclusive, meu amigo corintiano está aqui, com a camisa do Corinthians aqui por baixo, aqui, rindo da minha cara, porque o meu São Paulo perdeu ontem. Mas faz parte, faz parte. Nem tudo é vitória, não é mesmo? Inclusive, amanhã a gente mostra a rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu o São Paulo. O Inter bateu aí o Fortaleza. Inclusive, foi a despedida do D'Alessandro. E o Roger Guedes é o novo artilheiro do Timão. Um abraço para o meu amigo Eric. Quando o Timão ganha, o Eric aqui, que tem um estabelecimento comercial, onde vende o líquido da alegria, aí ele me liga, manda mensagem, manda selfie. Mas quando o Corinthians perde, rapaz, você pode ligar no celular do Eric, que não atende de jeito nenhum. O corintiano é dessas, né? Você liga... O corintiano é feliz. É, ele falou, inclusive, que ele não gosta de futebol. Ele só torce para o Corinthians. É uma virtude, né? É uma virtude dele. É, Ciara. Ciara, obrigado por ter vindo aqui no nosso programa RCN Esporte, falar um pouco do futebol amador, do futebol varziano. Boa sorte a todas as equipes. Vamos só reforçar, então, e aproveitar, fazer o convite para quem está nos assistindo. Sexto ou sábado que tem a rodada? Domingo. Domingo. O Silvio é o convida, né? A partir das 7h40, lá no Estádio Madrugadão, para a fase primeira, os primeiros jogos, né? Dois jogos da fase quartas de finais da Copa Amador, e também na Arena Botafogo, onde estará acontecendo a última rodada, simultaneamente. A última rodada, fase classificatória do Campeonato Municipal de Futebol Varziano. Ó, então tá aí. Então, domingo agora, né? Teremos aí a rodada já decisiva, tanto para o Varziano, quanto também para o futebol amador de Três Lagoas. Será? Valeu, meu irmão. Sucesso sempre, ó. Um abraço. Agora que você já sabe o caminho, já sabe se vim certinho, com segurança, o RCN Esportes está de portas abertas para o futebol amador também, Varziano. Estaremos sempre aqui. Valeu. E assim a gente se despede. Amanhã tem mais. Mas vem aí, pulseira de prata.